Olha pessoal, nós estamos aqui na liderança do PT no Senado e a nossa expectativa, depois de toda a mobilização da sociedade civil quando o governo anunciou que ia revogar o decreto que acabava com a Reserva Nacional do Cobre é que de fato eles voltassem atrás mas eles publicaram outro decreto e aqui a alteração não existe, porque no artigo 2º desse novo decreto, ele diz o seguinte fica extinta a Reserva Nacional do Cobre e continua então veja bem, não altera em nada eles estão acabando com a Reserva Nacional do Cobre estão abrindo para mineração numa área que tem duas reservas indígenas e sete áreas de proteção ambiental como é que você vai compatibilizar mineração com sete áreas de proteção ambiental e duas reservas indígenas eu estou aqui na liderança do PT com o Gabriel, que é assessor jurídico da bancada e com o Marcelo Zero eles vão falar sobre isso também mas eu quero anunciar para vocês que nós estamos trabalhando agora à noite nessa segunda-feira porque vamos entrar amanhã pela manhã um decreto legislativo anulando esse decreto do governo e a gente vai coletar a assinatura dos líderes partidários para ver se coloca na pauta do Senado ainda essa semana Gabriel, o que você acha desse novo decreto? Ele mantém, este decreto mantém o problema original do primeiro decreto que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre há um entendimento claro nesta casa o líder bem tratou aqui que este tema é um tema da competência do Congresso Nacional e portanto não poderia haver a extinção pela via do decreto há uma série de irregularidades inclusive além de se entrar numa competência do Congresso Nacional por exemplo, a falta de consulta às comunidades afetadas em especial às comunidades indígenas ainda que o decreto não diretamente tenha extinguido qualquer área indígena ou interferido no funcionamento de uma área indígena é claro que há um direto efeito sobre a realidade dos povos indígenas que por força de uma convenção da OIT, a Convenção 169 deveriam ter sido consultados a respeito do tema a sociedade brasileira precisa de um debate mais amplo sobre esta matéria nenhum ato que seja da competência, portanto, do Congresso Nacional que afeta comunidades como as comunidades indígenas poderia ter sido editado desta maneira tanto é que, do período em que foi editado até hoje uma série de manifestações da sociedade civil tem sido feitas contra a edição deste decreto o Congresso Nacional, portanto, entendendo que há uma matéria de sua competência tratada de forma irregular está então propondo este decreto legislativo para assustar os efeitos da decisão do Presidente da República Obrigado, Gabriel queria que o Marcelo Zero falasse vale dizer que a gente sabe isso aqui nós estamos falando de uma área do tamanho da Dinamarca isso aqui é negociata, envolvendo mineradoras a gente sabe que não dá para compatibilizar proteção ambiental, reserva indígena com mineração Marcelo, fala sobre o tema Embora o governo diga que as áreas de proteção ambiental serão preservadas e que as terras de indígenas não serão afetadas na realidade o que se nota nas avaliações feitas é que 70% das jazidas minerais da Renca estão justamente nessas áreas apenas 30% estão fora dessas áreas então é evidente que na prática o que vai ocorrer é uma pressão muito grande para que essas unidades de preservação e as terras indígenas sejam flexibilizadas de modo a permitir uma exploração mais ampla mais ampla dos recursos minerais da Renca mas além dessa questão ambiental e dessa questão dos direitos indígenas que chamam muito a atenção há também uma questão estratégica diz respeito à gestão dos nossos recursos naturais por quê? porque essas jazidas com toda certeza serão compradas ou serão operacionalizadas por grandes empresas multinacionais do setor e com isso o governo brasileiro vai perder o controle estratégico da gestão desses recursos que poderiam ser utilizados por exemplo para desenvolver uma indústria siderúrgica mais avançada e outros tipos de indústria que o Brasil hoje em dia não dispõe na realidade trata-se de uma desnacionalização do setor e de um uso predatório e imediatista de recursos que poderiam ser utilizados de outra forma com uma visão estratégica para o desenvolvimento nacional olha, é importante dizer pessoal que nesse caso aí é mineração mas tem um ataque em tudo que é área de proteção ambiental do país porque há um esforço dos ruralistas apoiado pelo governo federal de reconcentração de terras eu tenho dito isso aqui aumentou muito o conflito conflito no campo do país então fazer uma pressão grande em cima de sem terra de quilombola de índios e de área de preservação ambiental para haver reconcentração de terras nas mãos dos ruralistas então é ataque para tudo que é lado eu acho fundamental a gente resistir nesse caso aqui se houver pressão da sociedade a gente tem que fazer esse governo ecoar e pressionar o parlamento também porque nós vamos estar com o nosso decreto legislativo sustando esse decreto pronto e a gente vai em cima de cada liderança partidária porque a gente quer pedir urgência se continuar havendo essa pressão que está havendo na sociedade eu acho que a gente consegue barrar esse crime contra a Amazônia brasileira é impressionante o tamanho do retrocesso que esse governo tem em trás em tudo que é área em tudo que é área isso foi anunciado junto com o pacote de privatizações de 57 ativos de privatização da Eletrobras então acho que é fundamental continuar a mobilização contra esse processo que está acontecendo na Amazônia brasileira quer finalizar Gabriel aqui? claramente então o Congresso Nacional está propondo uma resposta ao governo ao poder executivo dizendo que os recursos naturais devem ser tratados com devido respeito que a própria Constituição determina ouvindo as comunidades afetadas respeitando a segurança nacional e preservando as competências do Congresso então a iniciativa bem-vinda para proteger a Amazônia brasileira e aí pessoal a verdade é o seguinte esse decreto aqui não muda nada o primeiro decreto mantém a extinção da Reserva Nacional do Cobre o que fez aqui foi firulas para tentar dizer que vai haver um cuidado com a preservação ambiental e isso a gente sabe que não vai acontecer então ele quis enrolar esse decreto é tão ruim quanto o decreto anterior e merece uma resposta dura da sociedade e do parlamento brasileiro vamos à luta para derrotar o governo Temer nesse novo ataque à Amazônia brasileira e aí e aí